Deixa eu ir com o Gabriel, o Gabriel chega aqui com a gente. Essa história que chegou, tem as fotos aí das pacientes? Eu tive a informação que tiveram pessoas que ficaram com deformidade permanente. Olha lá, claro que a gente borrou as imagens, porque são imagens fortes. Uma dentista é suspeita de deformar pacientes durante procedimentos estéticos. Gabriel Almeida tem todas as informações. Pois é, Branquinho, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva contra essa mulher e também fez busca e apreensão em Goiânia e em outros municípios aqui do estado em endereços ligados a essa profissional. Essa mulher, então, é dentista odontóloga, ela prestava ali o serviço, mas também fazia procedimentos que não deveriam ser realizados por profissionais odontólogos, por dentistas, melhor dizendo, para quem está em casa entender. Essa mulher, então, fazia ali procedimentos, ela, então, realizava esses procedimentos lá na clínica dela, que não tinha alvará para poder realizar esses procedimentos. Eram procedimentos, Branquinho, invasivos. Eram uns procedimentos que deveriam ser feitos, ou melhor, só poderiam ser feitos, em hospitais, em locais apropriados. E ela fazia esses procedimentos em um instituto que ela coordenava. Como se não bastasse tudo isso, essa mulher também, segundo a Polícia Civil, dava cursos nas redes sociais, palestras, para ensinar outros profissionais a realizar esses mesmos procedimentos sob a supervisão dela. Ela não poderia nem realizar, quem diria, dar cursos para outros profissionais realizar esses procedimentos. A polícia não entrou em detalhes em quais seriam esses procedimentos. Essa mulher também tinha cerca de 650 mil seguidores nas redes sociais, e era lá que ela anunciava todos esses procedimentos, essas palestras. A polícia já tinha feito uma operação, a primeira fase da operação, conseguiu lá na clínica onde ela trabalhava, apreender aparelhos celulares, alguns documentos. E, graças a esses aparelhos, e graças a esses documentos, a polícia conseguiu também descobrir pacientes que haviam tido problemas depois desses procedimentos, depois dessas cirurgias, e eles, então, tiveram os rostos deformados. A polícia chegou a ouvir cerca de 10 vítimas dessa dentista, e agora, então, cumpriu o mandado de prisão preventiva. Ainda nessa primeira fase, quando a polícia cumpriu esses mandados de busca e apreensão, eles apreenderam alguns medicamentos e também objetos que estavam vencidos e que, segundo a polícia, eram usados nesses pacientes. Volto com você, Branquinho. É, Gabriel, inclusive parece que já aumentaram o número de vítimas, são 13, parece já, e pode ser que tenham mais. Qualquer novidade, você me chama, Gabriel. Gabriel.